Fica na pontinha Não, calma aí, calma aí, ó Sobe lá em cima, lá, que eu vou botar a parede no teu cu Aí você vai ganhar um boost, fudido Bora, 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 vai Vamos lá, então, vai Cara, acho que nem dá pra... Faz a boa O AC4 tá aí, ó, AC4 tá aí Matei três, velho, mata a garagem aí, mata a garagem aí É isso, família, é isso Cara, ele tá na smurf, viado, ele é doente, não fica dando ideia Eu sou... Eu sou Sage Frey Ai, costa, costa, costa Tem varanda, tem varanda, tio Aí, o baitaão, família Ih, ficou preso, otário Ué, ué, tô com um de vida, hein Com um de vida Abri varanda Matei um Matei varanda, matei varanda Varanda é uma direita Direita da varanda aí, ó Tô matando aí Ah, foi, foi Tá lá ainda Ode, ode, ode Sua missão não acabou Casta um inimigo Time Frey, mané A Sage tem que fazer um entre Ah, quer ver? Ó, 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 ó Ó, ó, ó Eu já tá ganho, filho Ó, aqui nas cadeirinhas, ó Ó, essa mobilidade aqui, você não pega, ó Já é, mano Eu tive que te matar A BUNCHE A BUNCHE A BUNCHE A BUNCHE Tinha uma raise lá no B, velho ROUBA MISSÃO ROUBA MISSÃO ROUBA MISSÃO ROUBA MISSÃO ROUBA MISSÃO ROUBA MISSÃO Mercado, mercado Tá, mercado Matou? Tá, mercado Tá, mercado FICA, na pontinha ROUBA MISSÃO Bruxa no meio cream Aqui, rushando no meio, rushando no meio. Esquerda, 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 full, esquerda, full, esquerda, full. Tem que ter perdido. Ah, o homem do nosso mundo. Pobre, feliz. Vai! Tu já é da Ana, não é não? Não tem luz, né? Vai, jogou a cara. Dá um clear no bombe ali. Como você tem? Vai, misão, ninguém. Eu dei o fundo, tá? Mais plantada. Essa é um inimigo. Caralho, vocês me trancou. Inimigo habitado. Como é que tem do bombe? Tira. Vem, time lixo me trancou no bagulho, velho. Coloca energia. Aí, a Sage tem que fazer até o entrebomb, velho. Tá pro reto. Dando bombe aqui, dando bombe aí. Cima, cima, cima. Céu, céu, céu. Time freio, lixo ruim. Mais um céu, mais um céu. Mais um céu e varanda. Varanda. É até um inimigo. Varanda isso. Varanda, varanda. Cortando a visão. Vai plantar. Caralho, ele fica cego e não atira não, né? Viada. Primeiro aqui eu chego dando um que é outro. Tá. É, seis se foderam aí. Luta, luta! Sua missão não acabou! Pai, pai. Tem oito. Tá, mexado, mexado, mexado. Mercado. Mercado, jogador Sifo. Tá com de tudo. Tô dormindo, mano. É. Vai cuzar. Não, calma aí, calma aí. aqui ó sobe lá em cima lá que eu vou botar parede no teu cu aí você vai ganhar um boost fudido bora 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 vamos vai então vai para acho que nem dá para pôr faz a boa o ac4 tá aí ó ac4 tá aí troca tiro aí cuzão troca tiro aí onde tá esse cara ele tá céu ainda filho ele você não tem mira cara para trocar comigo o rei do boost não usa não usa não que mara que morra cura seus velhos eu não sou genus para curar atrás da parede e aí o último jogador vivo eu tenho certeza o homem não tá dando a caramba o o tem meio tem meio o 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 Ah, vai tomar no cu, 120. Tem meio, tem meio, tem meio. É bívia. Tem meio pra caralho. É bívia. É bívia. Ai, filha da puta. É bívia. É melhor fugir. Você não matará meus alinhados. Matei três, velho. Mata a garagem aí, mata a garagem aí. Essa é um inimigo. É isso, família, é isso. Até a ulti mata a... Ah, mano. Ah, na moral, trola muito. Pox, me ajuda. É a ulti, um jogador vivo. Opa, oficial. Shhh. Me deu a volta. É, na moral, pau, na moral. Do Elis tá ruim, cara. Ei, seis de matando o Mike. Ah, não, cara. Não, desanima, desanima. Time Elis. Tem meio, tem meio. Meio pro fundo aí, viado. Ah, bota o Varanda, macaco. Vou voltar aqui. Me enrochou? Se não, mas pra eles eu coar, né? Tô mergindo. É, já roubei. Peguei Spike, peguei Spike. Sim, cara. Ai, filha da... Vai tomar, não sei. Passou um, passou um, passou um. Minado, minado. Passou um minado. Não sei exatamente onde você está. Sabe porra nenhuma. Aqui, ó. Tô acabando com ele aqui, ó. Spike plantada. Ó, a tabelada aqui, ó. Ó, pega. Pega essa tabelada. Vou banhar, vou banhar. Me salva, Fonzinho. Me salva, Fonzinho. Sua missão não acabou. Não. Vitória dos defensores. Ah, time Elis. Time Elis. Viens want to look my way And never back to ya Ooh, I'm not a baby Let me be myself I'm not a baby Let me be myself Transcrição e Legendas Pedro Negri